E aí galera do meu canal, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui, ó, projeto de futebol de travinha do Rafael Ville E eu vou trazer aqui uns vídeos aqui da categoria sub-13, sub-9 e sub-17 aí pra vocês assistirem aí Então, rapaz, não se inscreve no canal, deixando seu like e sobe a vinheta aí E morte, galera E o primeiro futebol de travinha em Santa Vitória Maranhão aí, ó Lá, um batom tudo aí Rafael Ville vai passar as informações Um minuto de silêncio aí, rapaz Se não, na bunda o grau vai dancar Pessoal, só um minuto de silêncio de conversar aqui rapidamente Bom dia, pessoal Bom dia Pessoal, nós estamos hoje prazeres com o projeto de futebol de travinha Vocês já conhecem Alguns, a gente já levou pro povo a floresta, para vários bairros em Barra do Corre Bateu na pílula e agora chegou a ver Hoje, nós estamos entregando a estrutura pra vocês treinar Esse projeto Só treinar mesmo No mês de novembro, vocês vão se preparar pra em novembro Nós fazemos as sete minatórias O grande do meu mesmo vai acontecer em Barra do Corre De cada povoado, de cada bairro, nós vamos tirar uma equipe vencedora Em novembro, a gente vai fazer a minatória aqui pro região E o melhor da Canafito, o melhor da Santa Vitória O melhor da Floresta, o melhor da Floresta O melhor aqui, cada povoado, de cada bairro Vamos participar de um torneio muito grande, com premiação grande Em dezembro, lá em Barra do Corre Paralelo a isso aí, nós vamos ter vários torneios com premiação Vários, premiações diferentes Agora hoje é pra gente entregar a estrutura pra vocês O Marquinho, o nosso árbitro e coordenador aqui do projeto Vai explicar pra vocês as regras corretas do jogo Pra vocês aprenderem a jogar o futebol de travinha dentro da palma correta O que a gente vai fazer esse campeonato Depois a gente vai ter a data estadual, quem sabe até nacional Tá bom, obrigada E aí a gente vai fazer muita competição com esse esporte Aí pessoal, vamos começar agora pelos menores Vamos começar pelos menores Aí eu quero que vocês tenham atenção com duas situações aqui Pra gente chutar a bola mais tranquila Não tá chutando até porque é travinha Parece que você tá chutando bola por cima Tem que ter cuidado nos vidros ali do corpo, viu? Tem que ter cuidado na hora de chutar a bola por causa dos vidros E também tá tendo um culto aqui A gente vai fazer muito barulho até terminar o culto, viu? Tão jogando com os menores enquanto o culto termina o culto aqui, tá igreja E aí nós vamos agora, em respeito, a nossa pátria cantar o hino nacional, viu? Todo mundo junto vai ficar bem bonito Seremos aqui com os professores de aula E os nossos amigos que estão aqui prestes a chance Dizer a importância da educação Por que não estarem em sala de aula? Porque quando a gente for fazer os torneios A sexta-feira, os menores têm que estar em sala de aula Quem já concluiu, tudo bem Mas os menores têm que estar em sala de aula Respeitando os pais Respeitando os professores Respeitando todo mundo Viu? Ela não tá aí, não Então é muito importante esse projeto Porque a gente também trabalha Não é só a parte de esporte A parte da educação que eu tenho A gente quer vocês, todo mundo, daqui a pouco Formado aí, sendo professor, doutor, advogado Né, Pedro? Eu acho que ela tá na cara do meu lado Enquanto a gente vai fazer, ó Essas garrafinhas Pra vocês colocarem a água de vocês, viu? E aí enquanto a gente O Marquinhos vai explicar aqui as regras do jogo A gente vai fazer a entrega das garrafinhas Porque a gente tem nada de conversar Porque a gente já pode estar aí E a gente tem as garrafinhas Pega mais ali Pega mais ali Sabe nem cantar mais Se o melhor é daquilo Que essa é a oração Conseguimos conquistar O processo monte Em que o ser O amor e perda Desafio o nosso peito O próprio amante A paternidade O trabalho é o seu destrói O Brasil O sobre o Deus O amor e a esperança Bem comece O santo e o famoso céu de joelho íntimo A imagem no prozeiro que escondece Gigante venta, a própria natureza As belas voltem lá e no colôsso E todos os rios que são sabores A terra adorada Em todas as milhas, no Brasil, a tua camada Os filhos deste sol, as mães de ti A tua camada, o Brasil A tua camada, o Brasil O Brasil, a tua camada A tua camada, o Brasil A tua camada, o Brasil A tua camada, o Brasil Rosera, as mães de ti Seu gol foi esse aqui 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 E aí 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 E aí